Vamos aprender hoje o solo de introdução da música Até o Sol Quis Ver do Exalta Samba Primeiro vou tocar na velocidade normal Depois vou tocar no passo a passo bem devagar explicando Antes de tudo já deixa o like pois ajuda muito o canal Também inscreva-se e vamos tocar Agora vamos bem devagar Terceira corda, casa 1 Casa 2 E casa 4 Depois a corda bem debaixo na casa 4 Novamente, terceira corda, casa 1 2 4 E a bem debaixo na casa 4 Rápido vai ficar assim Que é a primeira parte da música Depois na segunda corda, na casa 2 Terceira corda, casa 4 Casa 2 Casa 4 E casa 5 Casa 5 de novo De novo, desde o início Agora devagar novamente para você pegar bem essa parte Terceira corda, casa 1 Casa 2 Casa 4 Corda bem debaixo, casa 4 Segunda corda, casa 2 Terceira corda, casa 4 Casa 2 Casa 4 Segunda corda, casa 2 Segunda corda, casa 5 Duas vezes Agora terceira corda, casa 1 Casa 4 2 4 E agora casa 1 duas vezes Novamente Novamente, só essa última parte de solo 1 4 2 4 1 1 Agora vou ir todo o solo devagar Vai ficar assim Agora bem devagar todo o solo 1 2 2 2 1 2 3 2 3 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma